Disciplina. Não é no medo que assenta a disciplina, é no sentimento do dever. Rui Barbosa. A disciplina é uma palavra que tem a mesma etimologia da palavra discípulo, que significa aquele que segue. Em filosofia significa o conjunto de conhecimentos metódicos ou regra de conduta, e é aplicada às organizações e às pessoas. Sem disciplina nenhuma organização ou entidade domina seus interesses. A disciplina é irmã gêmea da liberdade, quando a usamos como direito, ou seja, o direito agindo para que a manifestação de liberdade seja garantia de todos. Essa afirmativa produz efeito quando se consegue respeitar os direitos alheios, que é diferente da liberdade pessoal. O trabalho particulariza com clareza que ser disciplinado é fundamental em diferentes aspectos da vida dos indivíduos que vivem ao redor do mundo, pois sem essa disciplina, os indivíduos não seriam capazes de colocar seus projetos em práticas, lutar para cumprir desafios e buscar novos limites em todas as áreas da vida. Deseja saber mais? Clica no link do perfil Deseja Saber Mais. Deseja Saber Mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri